Na segunda aviatura, zero quilômetros da Megafon. Zero quilômetros! Senhora Thelma Jaime! Deixa eu ver se eu consigo. Já está chorada. Já está chorada, senhora Thelma. Já está chorada. Senhora Thelma! Este é o marco. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Este é seco. Muito obrigado. Muito obrigado. Pega a microfone, senhora Thelma. E vou tentar. Não sei se vou conseguir. Está chorando. Não sei se vou conseguir. Fica aqui. Fica aqui. Encosta. Encosta e tocar. Encosta. Encosta e tocar. Encosta. Encosta. Senhora Thelma, como sempre, ter vencido a estar zero quilômetros da Vodacom? Qual é o seu centro de frente neste preciso momento? Em primeiro lugar, agradecer a Deus por este momento único. Em segundo lugar, agradecer ao Vodacom por esta oportunidade de dar este prêmio grande. Estou sem palavras porque não... Tchau.